Saboroso e utilizado em vários pratos brasileiros, o champignon é o cogumelo mais consumido no país. O cultivo foi iniciado por imigrantes chineses no estado de São Paulo, mas hoje a produção também cresce aqui no Paraná. De olho neste mercado em expansão, pelo menos 40 famílias de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, apostam no cultivo do champignon. É uma atividade relativamente nova aqui no município, mas que ela se adapta bem à agricultura familiar, tem um potencial de crescimento muito bom, a região reúne condições climáticas adequadas para o cultivo, que favorece o cultivo, tem um mercado consumidor bom. Outra vantagem é que o custo de produção é baixo. Dona Neuza produz 800 quilos do cogumelo por mês, vende a 8 reais o quilo. O maior gasto dela é com o composto, palha de trigo, adubo e água. A mistura é fundamental para que os champignons se desenvolvam e fiquem assim, grandes e bonitos. Em média, Dona Neuza gasta 1.300 reais a cada dois meses na compra do composto. Estão sequinhos, estão perfeitos para ir para a bandejinha, não mancha. Está bem seca, a umidade dele está ideal. Ben é especialista no preparo do composto. Há mais de 10 anos, o holandês, que já se considera brasileiro, vende a mistura para os produtores de São José dos Pinhais. Ela precisa passar por um processo de pasteurização durante cinco dias. Dentro do túnel, a ideia é, com temperaturas mais altas, em torno de 60 graus, de matar certas doenças e pragas. Não é esterilização, é pasteurização, depois com temperaturas mais baixas, em torno de 20, 25 graus. Ele precisa ser praticamente livre de doenças. Depois do composto pronto, é preciso misturá-lo aos fungos que são levados para um barracão. Em mais ou menos 35 dias, o produtor já pode colher o champignon. Parece tudo muito simples. Só parece. Mas cultivar o champignon dá trabalho. É que o cogumelo é delicado e exigente também. Neste barracão aqui, é preciso controlar a quantidade de gás carbônico no ambiente, além da umidade do ar e da temperatura. Tudo precisa ser monitorado várias vezes ao dia. Eu chego aqui, olho o higrômetro e vejo como que está a umidade. Nesse período, ele tem que estar em 90%. E a temperatura do composto, ele tem que estar em 20 graus e a do ar em 18. Dona Neuza diz que também é preciso ter paciência, porque até o cogumelo começar a crescer, o processo demora um pouquinho. 60 dias. 17 dias ele incuba. Daí eu coloco a terra, abro o saco, coloco a terra e começo a irrigar. Irrigo ele 10 dias. No 11º dia, eu ligo o ar-condicionado, ligo o exaustor, puxo o ar de fora, daí começo a rebaixar ele. Mais 10 dias, ele começa a produzir. E aí, quanto tempo você fica colhendo? 25 dias. É um produto que não é difícil para você trabalhar, que ele não é sujo, né? Não te cansa muito e não te dá muito trabalho. Não é um trabalho pesado, né? Mas é um trabalho delicado. É um trabalho delicado, exige mais dedicação. Mas é bom. O que é isso? É um trabalho. É um trabalho.